Baixo orçamento, efeitos especiais duvidosos e cabelos divinos. Essa é a receita pra uma bomba de proporções nunca vistas. Ainda mais quando você vai adaptar um mangá e coloca norte-americanos com nomes japoneses? Ai ai, Dragon Ball Evolution, esse filme aqui teve que correr pra você caminhar. O Guerreiro da Estrela Polar, ou Punhos da Estrela do Norte, depende da versão que você vê. É uma daquelas merdas que os caras deviam ter os direitos e resolveram gravar qualquer merda. E que além do astro Gary Daniels no papel principal, também tá cheio daqueles caras que já vimos em outros filmes. Como Malcolm McDowell, que depois de Laranja Mecânica, foi só ladeira abaixo. Além do irmão pobre de Champagne, e até o irmão do Ron Howard de novo. E por último, ora ora, Paulo Tocha, o bom e velho Paco. Em um filme que, bom, é aquela boa e velha merda que já conhecemos. E nem adianta os palestrinhas virem explicar nos comentários sobre mangá porque eu tô cagando pra isso. Então, vamos lá. Você lembra que no começo do mês eu falei sobre o cupom 40Melhor da Manual que te dá 40% de desconto no primeiro pedido e vai te deixar com o cabelo divino? Pois é, ele ainda tá valendo. Mas lembre-se, o cupom é por tempo limitado. Então aproveita e comece seu tratamento agora. Porque os primeiros resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso. Responda o questionário no site, descubra qual é o tratamento certo pra você e clica no link na descrição pra usar o cupom. Tá bem? E bora pro vídeo de hoje. Mas antes, a loja anda fechada por um tempo indeterminado. Mas você pode continuar ajudando com um pix maroto aqui pra poder ajudar o canal. Essa porcaria começa com um longo monólogo de MacDow, que é o punho da Estrela do Norte. Explicando como que a galera da bandeira da Cruz do Sul virou do mal. Ah, Kenshiro, meu filho. Ah, Kenshiro. Vai se fuder. O maior erro desse filme não foi nem colocar Gary Daniels como um japonês. E sim, fazer ele usar essa peruca marmota e não poder mostrar suas madeixas divinas. Agora no Templo da Estrela do Norte, ele é assassinado por... Ai, ai, lá vamos nós. Por Shin. Que é o detetive de jogos mortais e irmão do policial do filme Código de Honra. F***. Daquele cor no lavador de dinheiro. Enfim, continuando. Shin mata o punho do Norte e como passagem de tempo pouco importa nessa merda, logo depois eles já têm uma cidade e estão em luta contra o povo do Norte. O Lord Shin contempla além da cidade, seus sonhos de um império. Uau. Que olhar penetrante do Shin. Continuando. Agora, veja bem. 320 quilômetros ao Norte. Você já sabe como que essa geografia vai funcionar aí, né? Essa é Lin e esse garoto aí ajuda a conseguir comida. E eu já fiquei de orelha em pé aqui porque já pensei que era filme com criança prodígio. E esse é o primeiro sinal da merda, né? A gangue de Shin começa a atacar a cidade porque eles querem a água desse local. De novo, eles estão a 320 quilômetros de distância daí. Não é possível que não tenha água mais perto. Enfim, começa então uma chuva ácida ou de gelo seco, eu não sei bem. E as pessoas têm que se abrigar. Agora, em outro lugar, não me pergunte onde. Ken... Quer saber? Foda-se. Não dá pra chamar Gary Daniels de Kenshiro. Gary chega e pede abrigo a esse casal por causa da chuva. Essa transmissão é do Sul. A bandeira da Cruz do Sul. Eu sei. Agora. A noite, Gary tem sonhos com a sua esposa. E depois, sonhos molhados com Shin dando dedada nele. Na manhã seguinte, como precisamos fazer essa merda andar, uns caras aparecem do nada e atacam o casal. Mas eles não contavam com o Gary que dá um pau neles. E depois manda golpes que aprendeu na escola do Sensei Sigal. O que está tentando fazer? Me matar de cócegas, é? Você já está morto. E guarde aqui a informação de como esse cara morreu. Agora, do nada, e você vai ouvir muito essa expressão aqui hoje, o irmão cabireca de Shin está aqui e Shin fala que ele seria o mestre da Cruz do Sul. E mata o irmão com os efeitos especiais de qualidade duvidosa que já estamos acostumados. E guarde aqui também a forma que esse cara morreu. Ah, e a esposa de Gary está com Shin. Agora a menina cega e o supla chegam em um abrigo e Gary está lá. O que está fazendo aqui? Respirando. E de novo, como tudo o que aconteceu por aqui, baseado em absolutamente nada, Gary cura a cegueira da menina. Mas, espera aí. Como que ele fez isso? Eu não sei e o filme nunca explica. Gary então resolve ir embora do abrigo. A chuva não faz nada pra ele. Mas, espera aí. Por que que não? Eu não sei e o filme nunca explica. E na cena seguinte, o pessoal da cidade está se preparando para uma luta contra a turma de Shin. E temos que ouvir o Pablo Marçal do Apocalipse com aquele papinho sem vergonha de coach. Cada morte, um nascimento. Pra cada dor, um prazer. Entre as sombras e a luz, está o equilíbrio de todas as coisas. Que? Do nada, pra variar, Lynn tem uma visão de que precisa da ajuda de Gary. Você deve ganhar o coração de quem cheira, Lynn. Tá, mas por que que ela vê isso? O que que a credencia pra ter essas visões? Eu não sei e o filme nunca explica. Enquanto isso, Gary está em... E começa a conversar com o pai morto que parece saído diretamente de Thriller de Michael Jackson. Você não está cumprindo o seu destino. Não, pai. Que apuro técnico desse filme. O Al. De volta à cidade, um cara quer negociar com o pessoal de Shin. Mas a líder não quer. E você sabe o que que vai acontecer com ele, né? Enfim. Enquanto isso, Gary está treinando e manda o bom e velho Van Damme aqui. E não é por nada não, mas essa pedra está no mesmo nível de Denton. Mas o que mais me intriga mesmo é como que Gary consegue achar seu whey e sua creatina em um mundo pós-apocalíptico. Fica aí o questionamento. Como conveniência é a mãe do roteiro ruim? Mais uma vez, baseado em nada, o Supla está ali por perto e é perseguido por uns caras aleatórios que aparecem e desaparecem o tempo todo nesse filme. E claro que Gary dá um pau neles. Por que isso agora? Eu não sei e o filme nunca explica. De volta à cidade? Afinal, o que são 320 quilômetros por um lado e pro outro, né? De novo o pessoal de Shin ataca a cidade. E haja combustível nesse mundo pós-apocalíptico aí, hein? No meio da confusão, a ex-sega começa a gritar e Gary consegue ouvir e, claro, assim como tudo o que aconteceu até agora, não me pergunte o porquê disso porque eu não sei e essa merda nunca explica. E Gary resolve ir pra cidade. Na cidade, como também a coincidência é a mãe do roteiro ruim, Chris Penn cisma exatamente com a menina e resolve matá-la. Mas ela fala o nome de Gary. E ele resolve deixá-la presa. E Paco fica como seu protetor. Enquanto isso, no castelo de Shin. E antes que se pergunte, eu não sei e o filme nunca explica o porquê disso. Porque nunca mais voltamos a falar sobre qualquer coisa relacionada a isso. Continuando. Depois ele fala com Julia. Julia. Ela lembra? Claro, tem que ter o flashback merda pra explicar tudo nos mínimos detalhes. Enfim, ela lembra que Gary deu a ela umas sementes pra plantar. E na boa, eu não sei quanto tempo passou, mas Gary demorou um tempinho pra tentar resgatá-la. Porque o cabelinho do Shin aqui não era nada divino. Ah, lembra o cara que morreu no começo com a cabeça estourada? Pois é. Gary fez a mesma coisa com o Chris Pan. Mas ele não morreu instantaneamente e aquelas fitas são pra segurar a cabeça dele. Mas, peraí. Por que ele não morreu logo igual os outros caras? Meus amigos, o espaço-tempo funciona diferente nesses filmes merdas. Tudo normal por aqui. Continuando. Gary luta contra Shin e claro que Shin é mais forte que ele. E Shin deixa Gary à beira da morte. E fim do flashback, mas, peraí. Como que Gary se recuperou? Eu não sei e essa merda nunca explica. No presente, Shin derruba as sementes da mão de Julia e, porra, com tanta coisa pra plantar, eles querem plantar mirtilo? Se fuder, viu? Chris quer que a menina fale sobre onde Gary está. Sério, essa é só a primeira das atitudes merdas desse cara. Porque como que a menina ia saber se eles vivem em um maldito deserto? Ai, ai, vamos que vamos. Mas, claro que Gary e Supla já chegaram de volta à cidade. E, claro, Gary dá um pau no cara e manda... Ah, não, se fuder. Só tem decisão burra aqui. Puta que pariu. Gary manda a menina fugir enquanto ele luta. E, claro, que ela é pega por Chris de novo. E, claro, ele mata o Supla. Tudo dentro do esperado aqui. Cena seguinte. Do lado de fora, começa uma pancararia generalizada e Gary vai dando um pau em todo mundo. Paco tenta se redimir, mas... Não! Paco, não! E agora, como já tem um tempo que eu não uso a expressão do nada, do nada a menina incorpora o pai de Gary. E, de novo, eu me pergunto... Como? Por quê? O quê que foi isso? Quais as credenciais dela pra isso? Eu não sei e essa merda não explica mesmo. Mas faltam 25 minutos pra acabar e vamos que vamos. Pai, a vingança não é digna de você. Gary manda Chris de volta pra cidade do sul. Lembrando que são 320 quilômetros, tá, gente? E ele vai pra lá pra matar Shin. Esses olhares penetrantes e esses cabelos ao vento só perdem pra Lorenzo mesmo. Shin manda Chris cuidar de Julia enquanto ele luta com Gary, pra Gary não saber que ela está viva e... Numa atitude totalmente nada, sério mesmo, nada a ver, Chris tenta atacá-la? What the f... E se Shin ganhar no fim? Ele acha que a Julia não ia falar isso pra ele? Eu não entendi porra nenhuma disso. Mas, como precisamos de atitudes merdas pra trama andar, vambora. Como passagem de tempo pouco importa nesses filmes merdas, Gary já chegou à cidade. Gary entra no palácio de Shin, detalhe, sem resistência externa. E começa a dar um pau nos capangas das formas mais variadas possíveis. Afinal, filme de Gary Daniels sem chute ou voadora não é a mesma coisa, né? Ele finalmente começa a lutar contra Shin, que tá usando um corpete de napa divino. E agora temos uma disputa de cabelos e porrada. Mais uma vez, contando com a boa e velha conveniência barra coincidência, enquanto Chris está atacando Julia... Uau. Que conveniente, não? Shin mais uma vez quase derrota Gary da mesma forma que o irmão morreu instantaneamente. no começo. Mas, peraí. Quer dizer, peraí nada. Foda-se. Não morreu e pronto. Continuando. E ele vê uma das sementes que caíram antes e já brotou e ninguém, ninguém nessa porra de castelo viu uma porra de uma planta nascendo no meio do caminho? Ah, cara. Isso é demais pra mim tomar no c... Viu? E usando a expressão mais querida desse vídeo, do nada, Shin esquece tudo o que sabe e toma um pau de Gary. A estrela do norte e a cruz do sul jamais deveriam lutar. Peraí. Se o problema era só a questão da água e se as duas cidades não podiam lutar, vamos ignorar a distância aqui que não faz o menor sentido. Então era só ele ter chegado a um acordo com a outra cidade. Eles davam a água e ele dava a proteção. Não por isso que falo. Sempre tentem o diálogo da palavra, crianças. Porque senão vai sofrer igual ao Shin aí. O bom e velho diálogo do soco duplo e do roundhouse kick voador. E fim. Essa porcaria termina com Gary cercado pelos capangas de Shin, mas... E não me pergunte como que eles viram ela se ela veio lá de trás da outra parede. Mas a essa altura, meu amigo, o melhor que a gente faz é só terminar com a estátua do Lord Farquad aqui. Não é? Tchau. 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 Tchau.